O uso dos recursos públicos investidos no enfrentamento da pandemia foi o tema do debate da Comissão Externa da Câmara. Para a deputada Adriana Ventura, as denúncias de desvios são graves. A gente está falando de um valor extraordinário, 110 bilhões, que foram direcionados e muitas coisas, a gente tem inúmeras denúncias. Só de denúncia, até a semana passada, nós tínhamos mais de 2 bilhões de denúncias que já estão sendo apuradas e investigadas. Então, isso é seríssimo. Em alguns momentos, os recursos chegaram atrasados. Em outros momentos, os recursos chegaram adiantados e não foram bem utilizados. Ou recursos que foram totalmente mal utilizados. Temos lugares que são exemplos de mal utilização de recursos públicos, já de conhecimento público. E temos lugares que o uso efetivamente. Representantes de órgãos de controle detalharam como está sendo feito o acompanhamento dos gastos dos governos durante a pandemia. Mas o secretário-geral do Tribunal de Contas da União diz que nem sempre é fácil seguir os passos do dinheiro público. O procurador da República, Edilson Vitorelli, concordou e defendeu a criação de códigos padronizados para acompanhar o que é transferido entre os entes da federação. Nós sabemos o recurso que a União repassa para o Estado. Mas, a partir do momento que a União repassa para o Estado, que repassa para o município, que repassa para o Moece, que, por sua vez, contratam uma atividade, todas essas mudanças dificultam e, muitas vezes, impedem que se saiba que esse recurso saiu originalmente do governo federal. A partir da inexistência de um critério de repasse, já fica em xeque a própria eficácia de uma relação de custo-benefício. Se nós não sabemos exatamente por que os recursos foram repassados e para que foram repassados efetivamente, mais difícil ainda será dizer que eles foram aplicados dentro de uma relação que traga efetivamente o melhor benefício para a sociedade. Outro tema lembrado foi o investimento no pagamento do auxílio emergencial, que também é alvo de fiscalização permanente. Até agora, o governo já gastou R$ 167,6 bilhões nas quatro parcelas e a gente, em tempo recorde, conseguiu colocar em transparência. Eu vi o Paulinho falando a questão de ser nominal por UF, então já está lá, viu, secretário, no nosso portal da transparência. Inclusive, só para vocês terem ideia, hoje temos mais de 80 milhões de brasileiros no portal da transparência. Isso significa 44% da população brasileira. Os parlamentares ouviram sugestões para melhorar a transparência e a gestão correta do dinheiro público. Até porque, como foi dito no debate, nem sempre o gestor tem a intenção de errar. Às vezes tem que separar esses casos que não há má fé e outros que realmente é evidente caso de corrupção. A corrupção é tão danosa quanto a má gestão do recurso público. Então, o deputado que estava em visita agora, em Pelota, se eu não me engano, ele estava lá, olha, o recurso está paralisado aqui, etc. Isso daí não é corrupção, isso é má gestão pública. E mata também. E talvez mate mais do que a corrupção, porque a má gestão pode ser mais corriqueira do que a corrupção. Um alto grau de transparência de um ente, de uma prefeitura, de um governo, não quer dizer que ele esteja livre de corrupção. Nada disso. Quer dizer que a corrupção pode ser detectada com mais facilidade. Porque, através da transparência, a imprensa investigativa pode cumprir melhor o seu papel. E, por exemplo, como nas matérias que a senhora leu, a própria sociedade pode cumprir o seu papel de controle social. Os órgãos de controle têm uma ação facilitada. E o parlamento também, no seu papel fiscalizatório, também pode cumprir.